Ratinho! É Casos de Família agora, no sétimo episódio de Casa do Dragão, segunda temporada, o teste de DNA tá atorando lá em Westeros, Forlani. É, não só isso, agora tem dragão pra todo lado, e olha só, não sei se é coincidência ou não, mas vocês viram que teve dragão de prata, tem dragão de broma, é a Olimpíada! A Olimpíada chegou, agora oficialmente em House of the Dragon, cara. É isso aí, ó, o bronzeado aí nesse caso é o Vermitor, famoso a ilha de bronze, ou então a fúria de bronze, um dragão que foi domado nesse episódio aí, tava todo mundo esperando a tal da semeadura e tal, mas pra domar o dragão você tem que... Semeadura! Você, pra domar, o episódio hoje vai ser incrível com o Marcelo Forlani aqui, substituindo Giovanna que está lá em San Diego, um beijo pra todo mundo que tá cobrindo a San Diego Comic Con lá, mas é isso, aqui a gente tá falando de teste de DNA, pra você subir um dragão você precisa ter, provar alguma coisa ali, você tem que chegar, você não pode só chegar e falar, dragão, vem cá, você precisa meio que, tipo, ter um... É um gordo, né? Um cheiro, um cheiro, tem um feromônio ali específico ali, dos cabelos loiros e tal, que, não necessariamente cabelos loiros, mas porque a galera lá dos velários também já provou que pode, enfim, tem todo um mojo, tem um mojo de quem vai domar os dragões e a gente vai tentar entender hoje aqui o que mojo é esse. Pois é, eu tava, depois que a gente viu, né, no episódio passado, o Casco lá, como é que ele chama? Adam de Casco. Adam de Casco, ganhando, tipo, do nada, né, ganhou um dragão pra ele, falei, puta, acho que o próximo vai ser o irmão dele, né, que tava nesse vai ou não vai, aceita ou não aceita o DNA dele, né, e daí fui surpreendido, cara, esse episódio que foi bom, hein? Foi bom esse episódio, foi um pouco melhor até do que o anterior, que tava bom também. Foi bom. Enfim, né, imbicando, reta final de temporada, aí eu acho que as coisas ficaram um pouco melhores aí nesse episódio e eu gostei também, acho que ficaram boas, porque se aproximou um pouco de Game of Thrones no sentido de você discutir muito uma questão moral e o que representa, né, a responsabilidade de você fazer guerra, de você ter uma posição de autoridade nesse universo e tal. Em Game of Thrones tinha muito uma coisa dos personagens serem castigados ou premiados de acordo com a maneira como você se comporta nesse universo. Se você meio que, tipo, comete boas ações ou você meio que demonstra ser mais bondoso do que deveria e tal, pô, o personagem é castigado em seguida. Nesse caso aqui tem toda uma questão de moralidade e o que representa você ser uma posição ali de autoridade que as pessoas estão esperando que você seja, enfim, que você seja a pessoa de liderança. Então, finalmente, a quest lá, a jornada do Damon em Harrenhal, essas férias aí do o loiro muito louco. Férias muito loucas, né? Férias muito loucas e tal, tipo, finalmente chegou no momento ali que é o momento decisivo de dizer o seguinte, olha, você quer ser rei? Se você quiser ser rei, você precisa tomar decisões envolvendo a dificuldade de ser rei. Então, finalmente, as coisas ali começaram a clarear nesse sentido. Foi um episódio muito dessa coisa moral, tanto que Rhaenyra também teve que lidar com isso, na medida em que ela botou uma galera lá pra meio que se virar com o dragão. Falou, ó, eu aqui do meio dragão, cheguei, ela fala em alto valiriano com o Vermitor, fala, Vermitor, senta aqui, vem cá. E aí depois ela dá as costas e fala, bom, agora é com vocês. E, mano, aquele churrasco que todo mundo espera, né? Enfim, tipo, do lado dela também tem uma questão moral aí. Você tava falando de liderança, tipo, nesse episódio ela mostrou toda a liderança que ela tem, né? Em duas corridas paralelas aí, né? Uma minando o povo, os plebeus que estão lá na corte mostrando, olha só, eu posso dar comida pra vocês. Sim. Olha só, vocês, venham pra cá. Quem acha que tem um sangue Targaryen, vem pra cá, tem uns dragões sobrando aqui. Vem pra cá, você pode virar um Lorde. Ou uma Lady, né? E é isso, tipo, ela conseguiu juntar ali um exército agora, cara, ela tem. Já tinha o dragão dela. O dragão do Devo, mais ou menos. Mais ou menos do Devo, mais ou menos. Caraca, você está lá encostado lá. Ocioso, o ocioso, o dragão ocioso, velho. E agora ela tem mais três. É, ganhou mais três, né? Vamos, pra não perder a conta aí, o Seasmoak tinha escolhido o Adam de Cascos no episódio anterior. Aí, dessa vez, o Hugh Ferreiro doma o Vermitor. Vermitor, ela fala no episódio, né? A Rhaenyra fala que é o segundo maior dragão depois da Veigar. Isso acontece porque os dragões, eles continuam crescendo à medida que eles ficam velhos. Então, tipo, Veigar tem uns 180 anos, mais ou menos, segundo o livro, né? Tá gasto já, né? Tá gasto. Bem gasto. Você vê aqui, tipo, a Veigar tá lá meio que escondida lá, camuflada no pântano. Véi, tipo, só as pelanca, né? Já no caso do Vermitor, tem quase 100 anos. Tem uns 96 anos por aí e tal. E você vê que é um, tipo, um dragão cascudo, entendeu? Porque tem aquela coisa, muitas saliências, muitos chifres, enfim. Tipo, dá pra ver que é um dragão que tem muita idade. Então, os dragões continuam crescendo. Vermitor é isso, então, né? O segundo maior dragão de todos. Que já deixa a disputa muito desequilibrada aí nesse sentido. E no final a gente descobre aí que Civil Wing foi domado pelo Ulf. Ulf, o personagem que aparece desde o começo dessa temporada lá na taberna, dizendo que Ah, eu sou bastardo e tal. Mas, porra, que tristeza, né? Porque eu fico aqui, eu deveria estar lá, não sei o que e tal. E, tipo... E quase amarelou, né? Quase amarelou e tal. Porque é um personagem que a cara dele era amarelar, né? Tipo, ele tinha um perfil de quem ia amarelar no final e eu acho que a série meio que não aproveitou tão bem esse potencial. Tipo, ele cai lá, tem uma cena meio... Mete o pé onde não devia, não sei o que. Tem uma coisa meio cômica, né? Dessa ideia dele amarelar. Mas eu acho que, tipo... Ele topou muito rápido essa coisa de encarar o dragão. Eu acho que ele ia meio que tentar fugir. Eu, cara, eu achei que... Lógico, eu tava ali... Meio que na cara, ó. Que ele ia ter um protagonismo, mas eu achei que... Aí eles iam... Game of Thrones-á-lo e ele ia ser queimado, sabe? Tipo, aquela coisa que você vai... Eles fazem muito isso em Game of Thrones. Vão dando linha e depois, de repente, só soltam o Dracarys ali em cima do cara. E eu achei que ele ia rodar, cara. Até porque ele chega, tipo... Na hora que ele dá aquela... Relaxada, assim. Eu falei, ah, relaxou? Hum, vai virar esse casquinho. É porque, assim, o fato desse personagem falar pras pessoas na taberna que ele era bastardo e tal... Não quer dizer nada. Não, tipo, não quer dizer nada e você não pode falar isso em Westeros. Porque a gente aprendeu em Game of Thrones que era isso, né? Tipo, os bastardos, eles são perseguidos. Eles não ficam lá à toa. Você não pode falar pra todo mundo que você é bastardo. Porque aí você tá desafiando a linhagem quando você fala isso. Tanto que tinha a Melissandre meio que cisma com o cara lá no Game of Thrones, que eu esqueci o nome dele. Enfim, que, tipo, era bastardo do Baratheon. E aí ele fica escondendo isso a série toda, entendeu? Porque você não pode falar isso pras pessoas. Se cai na boca de alguém e tal, cara, você meio que, tipo, é marcado pra morrer. Então, no caso do Wolf, era meio, tipo, piada. Fala, puta, mas por que ele tem a ganhar, entendeu? Era muito pra ele contar vantagem na taberna e tal. É, e a gente vê justamente essa... O problema que os bastardos trazem é justamente o problema de poder. Tipo, no âmbito de sangue, eles teriam direito a alguma coisa, né? E é isso que o J.S. Harris vai falar com a Nira. Sim. Fala assim, ó, você tá aí, você tá dando moral pra esse bando de bastardo. É, já deu, já deu. Um lá já pegou o dragão. Agora você tem mais dois aí pra rifar. Você tá dando espaço pra essa galera vir depois. e na hora que chegar a minha vez de reinar, eles que vão estar aqui em cima. Aí bateu o Succession no J.S. Harris ali, né? Porque, enfim, e ele meteu a carta lá do cabelo. Ele falou, ó, tipo, bastardo por bastardo, eu cheguei primeiro, entendeu? E aí, naquela hora ali, pô, meteu o Nepo Baby total ali, né? Falou, olha, tipo, tô aqui primeiro, entendeu? E esse lance de bastardo aí, ó, falando por experiência própria, é meio complicado e tal. Ou seja, essa cena foi muito legal. Bateu, bateu. Sentiu. É, sentiu. Mas eu acho que tem uma coisa ali, né, na relação dos dois ali, que ficou bem interessante. Se a gente tiver, daqui a pouco a gente vai falar sobre a Batalha da Goela, porque é um ponto interessante dessa história, importante da história também. É, que pode ser o final da temporada. Mas, na Batalha da Goela, a participação do J.S. é importante. E aí me parece que era importante ele se posicionar também nesse ponto da história, pra ele dizer, olha, tipo, eu tô vendo o que tá acontecendo e tal, não necessariamente concordo, porque, enfim, né, tipo, porra, tem muita coisa em jogo aqui, então parece que ele fez os seus movimentos ali decisivos. Eu acho que na jornada do personagem ali, as coisas estão bem demarcadas nesse ponto desse sétimo episódio. Porque, pô, se a gente tiver a Batalha da Goela agora no oitavo episódio, aí o J.S. ele meio que vira um papel, um personagem importante na trama da Batalha. A Semeadura, eu acho que, quando a gente tava discutindo os outros episódios, eu achava que ia ser uma coisa meio desinteressante, porque você tá meio que tentando criar uma empatia e uma relação com esses personagens coadjuvantes, que eram quase figurantes, né, tipo o Ferreiro, o Ulf, o Adan de Casco e tal, tipo... E, de repente, esses personagens ganham importância e falam, puta, me pareceu meio... Feito meio de improviso, assim, sabe? E eu tava com receio que fosse isso. Eles vieram jogando as migalhas ao longo da temporada, né? É, sim. E eu tava com receio de que, de repente, falam, ah, olha só, a gente jogou aquelas migalhas, agora ficou importante, cresceu, virou um bolo. E, tipo, eu tava com medo de ser meio forçado. O que eu achei nesse episódio foi bom é que é muito mais sobre como toda a realeza e aristocracia responde a isso do que, necessariamente, sobre a relevância desses personagens e, realmente, se eles vão cumprir esse papel de protagonismo que eles estão ganhando. Porque, tipo, é isso, né? Você meio que cria uma noção de que os plebeus também podem ser importantes e podem ser realeza, entre aspas. E aí, de repente, todo mundo que é realeza meio que se ressente, né? Tem um, no conselho ali da Rhaenyra, já tem uns caras que falam, ah, pô, como assim? Agora todo mundo pode roubar dragão? O que que tá acontecendo? Não sei o quê. Os véio, né? É, os véio, né? Mas tem uma coisa de jogo ali que eu acho interessante. E o fato de você ter transformado na série esses personagens em personagens negros, eu acho importante também pra você demarcar essa coisa política que a série tá esboçando aí de um jeito interessante. De você mexer com plebeus, mexer com sangue, quem pode domar, quem não pode. Eu acho isso legal. Agora, você me explica uma coisa, Raíssa. O que que a porra da Alicente vai fazer tomar banho? É só isso? A Alicente, ela tá na jornada dela, tipo, comer e rezar a Mari, entendeu? Porque ela não precisa mais dela. Comer e rezar a Mari. Não precisam mais dela. O Emondi falou, olha... Porra, eu fiquei triste por ela, velho. O jeito que ela foi colocada de escanteio ali... Ah, mas enfim, ela fez por merecer, né? No sexto episódio, todos os memes... Fez merecer o quê? A criação dos filhos, né? Um mais filho da puta que o outro. Vai tomar no cu, cara. Enfim, ela tá em crise, velho. No outro episódio, ela falou, pô, perdeu tudo. Vivendo de aluguel, enfim. Vários memes sobre a Alicente. Ela meio que fala assim, vocês vão todos se fuderem. Eu vou tirar uns dias. E ela meio que tira uns dias, entendeu? Ela chega no começo... Esse episódio foi especial em algumas coisas super literais, assim, né? O Grand Meister cuidando da cicatriz dela. Ela falou, ó, você tá com uma cicatriz, tal. Fala, não diga que tá com cicatriz. É lógico, velho. O personagem tá fodido aí. Um monte de trauma na vida aí. E um monte de decisão mal tomada e tal. É óbvio que ela tá com cicatriz. E ela fala... E mostra o rato no castelo. Ela fala, cara, tá tudo sujo aqui, não sei o quê. Enfim, mais metáforas literais. E aí ela pega e vai pro meio do mato tomar banho. Porque, pô, ela pode. Se o Eymond falou pra ela que ela... Não, você tem que cuidar da casa aqui, faxinar, não sei o quê e tal. E ela foda-se, velho. Ela foi pro mato. Eu gostei... Assim, não gostei porque não acontece muita coisa, né? Tipo, eu acho que é uma personagem que ficou descanteio. E ela não tem muito o que fazer agora. É, eu tava até naquele momento que ela sai. Eu falei, puta, será que ela vai atrás da Renita? Agora é ela que vai atrás da Renita pra, sei lá... Tentar fazer alguma coisa, buscar... É, tava errado. Realmente, meus filhos são uns puta nos cuzão. Mas, sei lá. Se for isso, não vai ser de cavalo que ela vai, né? Ela precisa ser mais ligeira aí. Tá, tá, já tá pra ir nadar. Talvez seja isso. Ó, é... Ela pode nadar, pode ir boiando daquele jeito lá. Vai demorar um tempo pra chegar, mas tudo bem. Tem, tem. A gente tem paciência. Mas, é isso. Você precisa ter um dragão aí pra você fazer seu movimento nessa trama. Inclusive, uma coisa importante que tá acontecendo aí... Tinha um artigo no Nomelete, inclusive, que a Letícia escreveu, explicando uma mudança importante em relação aos livros. Você tem uma personagem que é a urtiga no livro, que ela meio que doma esse... O dragão selvagem que tá comendo as ovelhas ali perto do ninho, né? Você tem aquela coisa ali, você mostrou carbonizado os ossos e tal. E aí, de repente, você tem lá a reina meio que falando puta, o que são esses restos aqui, né? Vou descobrir e tal. No livro, a personagem que descobre o Shipstealer... Shipstealer é esse dragão que tá comendo as ovelhas. Ela se chama urtiga e é uma personagem que é meio plebeia. Então, tipo, não se fala muito sobre as origens dela. Falam só que ela tem cara de ser uma pessoa comum e ela deve ser plebeia. Não sabe se ela tem sangue Targaryen ou Velaryon. Então, ela meio que, tipo, é uma forma dos livros de dizer olha só, você pode ser plebeu e domar dragões. Só que na série, eles parecem que estão transformando isso, né? Em vez de você apresentar a urtiga, que é uma personagem que até agora não deu as caras, você meio que diz que é a reina que vai domar o Shipstealer, que é o dragão selvagem. É, tinha um trauma, né? Pra ela, que ela não tinha o dragão dela. Não tinha os dragões dela, né? Inclusive, tava com os dragãozinhos miniatura lá, brincando e tal, e ela... Pô, cadê os dragões dela? Então, eu acho que, nesse ponto, a série talvez confirme a ideia de que pra você domar os dragões, eles têm que ser meio aristocracia. Nesse ponto, seria realmente a grande mudança que eles fazem em relação ao livro. Porque, de resto, os personagens que estão domando os dragões, o caminho que tá seguindo e tal, isso tá muito próximo do que é no livro também. E o que aconteceu lá em Riverlands? O que você achou do desfecho todo? Tipo, como é que chama o molequinho lá? O Tully, né? O Tully, novinho. O moleque tem o quê? Uns 15, 16 anos? Ele tem a idade média de personagem do Game of Thrones, né? É. Tipo, só que, nesse caso, todo mundo ficou um pouco mais velho na série TV, senão ia ser uma série infantil, né? Só de criança. Mas é engraçado, porque, tipo, esse Tully chegou lá, ele é muito sonso, né? Oscar Tully? Oscar Tully. Ele chega muito sonso, ele fala assim, poxa, eu sou só uma criança, não sei o quê. Mas a gente tem que fazer assim, assim, assado. Pô, já chegou mandando. Chegou mandando, chegou dando indireta no Damon. Passou uma rasteira no Damon ali. Passou uma rasteira no Damon. Inclusive, todo mundo, cara, todo mundo em Harry Hall, dá a passada na mão da bunda do Damon, velho. Inacreditável, sério. E aí o moleque chegou do nada, chega lá, ele já... Então, rei, consorte. Vé, esse tem que virar o maior game de todos. E no final chama de príncipe, né? E chama de príncipe no final ainda. Ô, louco, velho. Esse moleque, ele chegou botando banca mesmo. Eu gostei. Eu gostei dessa coisa, apesar das metáforas literais de novo, né? Toda aquela questão ali, se você quiser ser rei de verdade, você vai ter que cortar cabeças, e você vai ter que tomar decisões difíceis e tal. E aí, de repente, corta pra outro delírio lá com o Viserys, dizendo, pô, você quer a coroa mesmo? Porque a coroa é um fardo, muito pesado. Eu estou vendo que é um fardo pesado, entendeu? Não preciso do delírio pra dizer, pra repetir e reforçar. Tá claro já. Mas enfim, né? Deixa ser metáfora clara lá. Ah, mas é legal. Eu tô gostando só de ver, né, de novo, ele de volta, né? Fez falta. O Viserys tá fazendo falta. É lógico que tudo começa a desencadear a partir do momento que ele morre. Tudo começa a descacetar a partir do momento que ele morre, né? Mas eu acho legal essas loucuras do Damon ali, pra trazer ele de volta um pouquinho, pelo menos só pra ver o Viserys mais um pouquinho. Tem um personagem que eu sinto falta, que na verdade eu não sinto falta, mas que desapareceu. Christon Cole, cadê Christon Cole que não aparece mais? Porque, pô, depois do momento que ele deixou de ser mão do rei, o Eamond meio que falou assim, ah, não quero mais ser mão do rei e tal. Vou chamar de volta o meu... O Hightower. O Hightower. E aí o Christon Cole, ele foi muito obediente em relação a isso. Acho que a gente tem que dar o braço a torcer, assim. Christon Cole, ele tava sendo muito carreirista e tal, mas de repente ele foi muito obediente. Deixou de ser mão do rei, ele foi pra guerra, não questionou, então meio que desapareceu da trama agora. E não conseguiu dar um beijo de despedida ainda. Nem deu um beijo de despedida ainda. Só porque o irmão da Alicent tava lá, ela foi pra dar um beijo de despedida e... Não, mas ele nem tava... Pô, ele parecia meio marrento, parecia que ele não tava querendo muito não. Mas enfim, ele desapareceu, e eu acho que por conta disso, me parece que os verdes ficaram meio órfãos em termos de estratégia, em termos de ação. Porque, mano, tá rolando um movimento de já ganhou ali, que tá pesado, assim. Porque, tipo, depois que o Aymond meio que tocou o terror lá pra cima da Hainis e da Maylis, a galera tá achando que já acabou, que já ganhou e tal, então me parece que tá todo mundo congelado ali. É ele tá achando, né? É, ele tá achando, mas, assim, sabe? Tipo, a gente... Tirou o irmão dele da jogada? Tirou... Não, beleza. Eles tão esperando o Otto, porque sempre rola um papo ali, né? Ah, e o Otto tá difícil, ele tá lá difícil lá, tá meio lento o processo, enfim. Tá sem sinal de Wi-Fi, né? É, enfim, a gente não consegue falar com ele, sabe? Tipo, tá todo mundo esperando ali, tá todo mundo sentado, literalmente sentado no conselho esperando. Eu acho que podia ter pelo menos algum movimento ali pra dizer que as coisas estão mais... A galera tá mais esperta, entendeu? Porque só quem movimenta são os pretos. Eles o tempo inteiro com bilhetinho lá em Porto Real. Aí, tipo, cadê a galera inteligência aí, a segurança dessa porra dessa cidade aí, entendeu? É, aí, voltando pra mais uma metáfora literal que eles trazem, Lares, tipo, ensinando o outro a andar, né? O outro banco a andar. É, não, e o outro fala assim pra ele, fala, puta, peguei uma dica aqui, mó boa e tal. E aí ele, que dica que é? Ah, é a dica que o pescador ouviu do outro cara lá, mas ninguém sabe direito o que que é. Ele, hum, deixa esse sussurro aí. Não parecia muito forte, né? Muito, muito sólido o sussurro lá. O sussurro tava fraco, precisa ser mais alto aí. Não, as coisas ali do lado dos verdes, elas meio que deram uma estagnada, né? Depois que eles tentaram matar a Rhaenyra com aquele golpe lá dos gêmeos, o pessoal meio que, tipo, desistiu de fazer a guerra na espionagem e nos bastidores, né? Falou, porra, vamos lá. Desistiram fácil, né? Desistiram, velho. Então tá todo mundo esperando a volta do Otto. Basicamente esse é o lance. E o Christon Cole desapareceu porque a guerra está acontecendo sem a gente ver, né? Ele está fazendo a guerra ali sem a gente ver. Mas o lance é, tem uma participação importante do Otto, agora já falando um pouquinho sobre a Batalha da Goela. É possível que a temporada seja fechada com essa batalha. Que é a batalha... Explica o que é a... A Goela é o ponto no oceano de entrada pra Porto Real. Então você tem ali o trecho onde tá todo bloqueado o comércio, por isso que não tem nada entrando de comida e de dinheiro, nada dentro de Porto Real. Essa... A Goela é todo o pedaço onde a frota dos velários meio que bloquearam ali, então nada tá passando. É o estreito de Gibraltar. É meio que o estreito de Gibraltar. É meio isso. Então tipo, a Goela é um ponto importante de uma batalha que é considerada a maior batalha naval da história de Game of Thrones. Será que isso termina... Vai ser o final dessa temporada ou eles vão deixar isso daí pra próxima? Então... Cara, não sei. Não tem essa... A movimentação naval tá começando ali ainda, não? Elementos que já foram apresentados aqui e que são importantes pra essa batalha acontecer. Vamos lá. Especulando aqui se for fechar a temporada justamente com isso. Um elemento importante, você precisa ter feito a semeadura. Então Vermitor já tem um domador, o Civil Wing tem um domador e o Shipstealer também. O Shipstealer no livro participa dessa batalha, é uma participação importante. Então é capaz que no próximo episódio a Reyna chegue, meio que doma esse dragão e já parte pra essa batalha. Outra coisa que tem que ter acontecido são os filhos pequenos da Rhaenyra saírem lá do ninho e tá no movimento. Porque eles vão pra um barco, tem todo um lance deles serem acompanhados pela frota do Corlys e aí por conta disso eles estão no coração da batalha. Estão no olho do furacão ali. Então a gente viu nesse episódio que as crianças também já estão em movimento. E outra coisa importante também é o lance do Otto ter feito a estratégia de você botar a triarquia no jogo, na batalha. Porque lembra? Teve um episódio que o Eymond falou, falou, não, a gente deveria falar com a triarquia pra acabar com o bloqueio. Tipo, a triarquia é aquela galera lá que vivia na batalha dos degraus que o Eymond chegou e meio que botou banca lá pra cima de todo mundo. Então esse pessoal vai voltar nessa batalha e o movimento que acontece pra eles participarem é um movimento feito pelo Otto no livro. Só que é um plano que demora pra acontecer porque você precisa meio que negociar com as princesas das cidades livres. As cidades livres, cada um tem meio que os seus interesses e tal. Ele meio que fala, eu posso meio que fazer um casamento arranjado aqui no Trono de Ferro pra todo mundo vir e a gente virar aliado. Só que é um plano que demora. E aí o Aegon fala assim, ah não, tá demorando demais e tal, vou tirar você de mão do rei e eu vou dar pro Christon Cole. Isso já aconteceu. Só que aconteceu porque ele tá desconfiando do avô, o Lares fica falando na orelha dele, né? Tipo, ele tá desconfiando do avô e não por conta desse plano. Mas no livro, naquela época, esse plano da triarquia já estava em movimento pelo Otto. Então o que pode acontecer agora é justamente o Otto, ele volta como você falou, um cavaleiro no seu cavalo branco lá dizendo, ó, tipo, vou resolver, entendeu? E aí a batalha acontece porque a triarquia entra em jogo. Eu acho que tá tudo meio pronto pra acontecer. Legal, tipo, é um bom, é um bom, é um bom encerramento, né, de temporada. A gente tem só mais o episódio da semana que vem pra assistir aí. Seria foda. Tipo, ou ele termina assim ou começa assim na próxima temporada. Mas é mais legal terminar É, é mais legal terminar um negócio bombástico, né? O que vai acontecer a partir de agora, né? Tipo, deixa eu clicar aí, eu gancho pro que vem em seguida. Tem um, no finalzinho desse episódio, tem um momento ali que pode ter passado batido porque é quando o pessoal de Porto Real meio que fala, olha os dragão, o dragão, não sei o quê. Que é aquele, aquela reunião do conselho. E aí você tem o, um dos conselheiros ali do Eamon de dizer, ah, tipo, enquanto isso, Otto, o processo lá tá meio lento, parece que ele tá meio, tipo, barrado ali no movimento, não sei o quê. Tipo, essa coisa de falar que o Otto está se movendo meio lento era justamente falando sobre o lance da triarquia. Então isso é interessante nessa, nessa batalha que vai acontecer agora. Eu acho que já vai ser no próximo episódio. Ai, 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 ai. Então é isso, Hassel. Acabou, então, o ratinho acabou? Todo mundo já tem, já tem o seu dragão. Olha, ainda falta o Chip Steeler aí, né? Falta aí o... Mas tá encaminhado, né? Tá encaminhado, tá bem encaminhado, exato. Tá bem encaminhado. Eu acho que eles aceleraram bastante essa coisa do dragão, né? Pô, e em cinco minutos ali, tipo, dois caras domaram dois dragões diferentes. Tá rápido o negócio. E o terceiro ficou encaminhado. E o terceiro tá encaminhado, exato. De repente, Rhaenyra aí... De um dragão, ela foi pra cinco, cara. Exato, pô. O dragão do Daemon que a gente não sabe ainda. É, exato. O cará que você está lá encostado, né? Tipo, ocioso, enfim. Tá pegando, criando raízes já em Harrenhal lá também. Será que ele tá doidão também? Quem tá tendo pesadelos? Podia ter, né? Um dragão doidão. Então, ó. Semana que vem a gente volta com o último episódio aqui de House of Dragons da segunda temporada. Comenta aí embaixo o que você achou desse episódio e o que você acha que vai acontecer no final da temporada, né? Inscreve aí pra nós.